Vamos começar a nossa aula com a professora Thaís Helena. E a nossa matéria de hoje é o Pau Brasil. Hoje começamos a nossa aula dentro do chamado período pré-colonial brasileiro, afinal, fizemos a viagem de Cabral, trouxemos os portugueses até aqui, falamos das sociedades indígenas e agora é o contato. É o momento em que europeus e nativos do continente americano irão começar suas relações. Primeiro, vermelho no culto. Vermelho, vermelho, vermelho hoje é a nossa cor. Por que vermelho? Porque o vermelho era um símbolo de distinção social. Lembra que eu te falei isso? Aula 3. Dá uma olhada aqui no card. Vermelho era a cor de quê? Era a cor de reis, era a cor de rainha, princesa, nobres. E aí a nova burguesia em ascensão, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, muitos enriquecidos pelo comércio, inclusive pelo próprio comércio marítimo, que a gente já tem ali na costa da África, intenso, vejam nossas aulas anteriores. Essa burguesia também vai querer vestir vermelho. Muito caro. Veja pelas nossas imagens. Você olha na rua, pouca gente está de vermelho. E aí é uma forma de você identificar quem tem poder, quem tem dinheiro. Você lembra de onde que vinha a base do tingimento? Tem o Brasil. Essa tintura vermelha que vem da Tailândia, Ilhas Molucas e Japão. Aí você também viu na aula do Duarte Pacheco, olha o card aqui, que o Duarte Pacheco, quando esteve aqui no território brasileiro, na época ainda chamado Terras do Tratado de Tordesilhas, em 1498, o Duarte Pacheco viu a árvore de Caessalpina. Vou até escrever aqui. Caessalpina. Só que a Caessalpina, a que vem do Oriente, a que era chamada de Brasil, é a Seibon. Seibon. E o pau-brasil é a Echinata. Dá uma olhadinha na planta aqui. Bastante parecida, folhas miudinhas e tal. O que vem do Duarte Pacheco talvez vê, que ele é muito alto. Ele é muito grande, de 8 a 12 metros. Alguns estudiosos na área da botânica falam que havia árvores de pau-brasil de até 30 metros naquele século XVI. Vamos acreditar neles. O equivalente a um prédio de quatro andares. Oh, que imenso! Por que ele era importante? Bom, então já sabemos, tingimento de tecidos, uma madeira muito dura, dá para fazer móveis. O cupim não gosta de madeira dura, então ela é bastante resistente, dura muitos anos. Arcos de violino, que aliás, até hoje, arcos de violino é uma das poucas coisas que são autorizadas por lei para se fazer com o pau-brasil. Na época também se faziam embarcações. Bom, em 1501, o rei dinastia de Avis, ele quer explorar esses territórios. Claro que você não pode esquecer que o Cabral fez aquela viagem, fez a viagem para as Índias, formando o Império Português do Oriente. Então é claro, lá, as Índias, é o foco de Portugal. É o foco. Afinal, temos as especiarias, produtos altamente rentáveis para a sua comercialização na Europa. Mas, quem sabe, tem alguma coisa aqui de valor. Olha lá, Duarte Pacheco não falou que tem o Brasil? Então vamos lá dar uma olhada na tintura. O primeiro que veio para cá, no intuito, já com um contrato de arrendamento, é o Fernão de Noronha. Fernão de Noronha, ou Fernando de Noronha, como depois vamos abrasileirar o nome dele, ele era cristão novo. O que é um cristão novo? O que é um cristão novo? Voltando às terras do Tratado de Tordesí. A notícia da existência do Pau Brasil se espalha nessa comunidade de cristãos novos. O Fernão de Noronha, o Fernão de Loronha também tem essa grafia. O Fernão de Loronha, contrato de arrendamento, ele tinha feito com o rei, valeu, deu dinheiro, foi bacana. Outros cristãos novos também farão contratos de arrendamento, outros cristãos velhos farão contratos de arrendamento. Tem que pagar o quinto para o rei. O que é o quinto? Quinto, exploração do Pau Brasil. Contrato de arrendamento. Pagamento do quinto. Um quinto de tudo que for explorado deverá ser pago ao rei. Imposto, bacana. Todo Pau Brasil é do rei e ele autoriza a exploração. Portanto, é um produto estancado, monopólio do rei. Vamos lá, estancou. Quem vai cortar essa madeira para os portugueses, os europeus? Os índios, os nativos, que vão cortar madeira. Escravo, cuidado com essa pegadinha. Ele não é escravo, ele é livre. Ele está tendo pagamento por isso. Que pagamento? Objetos, coisas. Ex-cambo. Cuidado para não confundir essa com essa, né? Estanco, monopólio do rei. E escambo, comércio feito com mercadoria sem a utilização do dinheiro. Vão ganhar quanto? Há coisas que lhe interessavam. São coisas muito úteis. Muito úteis. Até então, o nativo vai usar machadinha de pedra para poder fazer a sua canoa. E agora? Ele tem o metal. Ele passa para a idade do metal. Machadinha. O serrote. Objetos que são úteis para cortar o pau-brasil. Agora, outra revolução na sociedade indígena vai ser o anzol. Porque até então, como é que o índio pescava? As nações indígenas, as sociedades indígenas. Aí, às vezes, eu fico pensando. Será que tinha índio milp? Como é que ele pescava com arco e flecha, lança? Mas, em troca, ele entrega o pau-brasil. Em uma das viagens do Fernão de Noronha, eles naufragaram. O navio ficou vagando, ficou vagando. Foi dar na costa do Rio de Janeiro. Aí, ali, eles resolveram, tiveram que atracar para quem estava comandando a expedição como navegador. É o Américo Vespucci. Porque o Fernão de Noronha não é navegador, ele é comerciante. Aí, ficaram cinco meses lá na costa do Rio. Aí, construíram uma estrutura de madeira, coisa simples, para deixar o pau-brasil armazenado, enquanto eram feitos os reparos das caravelas e das naus, se preparando para voltar. Isso vai ser chamado de feitoria. Toma cuidado. Eu vou deixar o card aqui, de feitorias na África, que é diferente de feitorias no Brasil. Vamos escrever aqui? Feitorias. O que é a feitoria lá na África? Ela é um local de armazenamento de mercadoria. Ok, o daqui também. Mas lá são grandes construções, onde vão ser, onde tem prisões, para deixar guardado seres humanos, que depois serão transportados como escravos, que era uma das principais mercadorias. Então, tem que ter tropa, tem que ter os comerciantes, o administrador, o que fala com o reino local. Enfim, tem função diplomática, totalmente diferente. Aqui é um armazém de madeira, bastante rústico, tá? Então, feitorias. Ela é diferente. A África e aqui. Pode chamar de Brasil? Melhor chamar pelo nome da época, né? É diferente na terra de Santa Cruz, que depois vai ser chamada de Brasil. Qual é essa primeira feitoria, então? É uma dúvida, se é Cabo Frio ou se é Rio de Janeiro. Lá em Cabo Frio tem até uma plaquinha, dá uma olhada. Tem até uma plaquinha direitinho, né? Em homenagem. Aí outras feitorias serão construídas na costa brasileira. Veja pelo mapa. Sem dúvida nenhuma, essa quantidade de pó de tinta, que vai entrar dentro da Europa, vai chamar a atenção dos outros países. E aí teremos piratas que irão atacar essas terras do Tratado de Tordesilhas, alegando que... Quem disse que Portugal e Espanha é dono disso? Quem falou? Tratado de Tordesilhas. Tá. Quem presidiu o Tratado? O Papa. França, Inglaterra e Holanda. Vamos falar. Não, não respeita esse tratado. O rei da França chegou a falar. Eu quero que vocês me mostrem lá no testamento de Adão e Eva, onde é que tá escrito que Portugal e Espanha podem dividir o mundo entre eles. Então virão vários navegadores. Temos muitos relatos. Só na Inglaterra tem mais de 6 mil páginas de relatos desta pirataria. Virão pra cá os franceses em grande número. Tem alguns piratas que eram famosos. Hawkins, Hawkins. Mozão. Além de pau-brasil, eles vão levar animais silvestres, papagaio. Papagaio vai se tornar o meu preferido. Tanto que se torna símbolo do pirata, aquele papagaio no ombro. Né? Macacos. Vão levar pele de onça pra ser usado. Uma coisa de louco. Temos poucos registros da quantidade. Falava-se muito. Dá uma olhadinha nessas. Navio bretoa. E eles descobriram também o sal no Rio Grande do Norte, que é bastante valorizado na Europa. Comércio vai indo, comércio vai indo, comércio vai indo. Intenso, intenso pirataria, que eles serão chamados de contra-bandistas. Até que o rei resolve mandar uma expedição guarda-costas. Né? Uma expedição militar. De repressão a essa pirataria. Mandou duas. 1516 e 1526. O mesmo comandante, Cristóvão Jacques. Diz que ele é cruel. Defesa do território. E é nessa situação que chegaremos a 1530. Quando, após a morte de Dom Manuel I, a gente vai ter a ascensão ao trono de Dom João III. E ele vai ter a ideia, junto com Martim Afonso de Souza, de dar início à colonização do Brasil. Mas isso é a história pra semana que vem. Galera, tô deixando os exercícios aqui no final. Sobre o período pré-colonial brasileiro. Divirta-se. Espero você na próxima semana. Para mais uma maravilhosa aula de história do Brasil. Até lá. Último teste de foco. Tchau. Tchau.